Boa noite Estamos ao vivo agora Já aguardando a Luiza Vamos esperar o pessoal ir entrando Coisa boa, né gente? Tá aqui, que coisa boa Essa oportunidade De falar com a Luiza De falar de Juruaia Logo, logo ela entra Vamos aguardar um pouquinho Tá quase, tá quase Vamos lá Olá Nossa, que delícia, Luiza Aguenta o coração Saudades Que coisa mais deliciosa de você Eu também A gente tá com vontade de se ver pessoalmente, né? Pois é, pois é Emocionada Gente, boa noite Hoje, 29 de abril Nesse exato momento A gente estaria fazendo a abertura Da 23ª Feira de Langerie de Juruaia Eu tive a noite passada Isso, isso Pra quem não conhece Juruaia é uma pequena cidade Do interior de Minas Gerais Com mais de 300 empresas de Langerie E que a protagonista dessa mulher Dessa economia é a mulher Então é uma honra Falar com mulheres De mulheres E ter a Luiza aqui presente E a Luiza, ano passado Recebeu homenagem Como embaixadora Da Feira em Juntos E esse ano Ela estaria na abertura Dessa feira Não só eu Como fiz tanta propaganda E levou um ônibus De mulheres aí É Muita gente, né, Luiza? A gente esperando você Pra ajudar a nos divulgar Mas obrigada, viu Pela oportunidade dessa live Eu sei que você tá Numa maratona de live aí Mas obrigada De reuniões de live Isso Obrigada por ter aceito O nosso convite Estar aqui com a gente Presente, virtualmente Mas presente, né? Falando com Juruaia Que você, Juruaia Mora no meu coração Porque minha gente Olha que delícia ouvir isso, né, gente? O que essas mulheres fizeram Numa cidade de 6 mil habitantes Tem que ir lá pra ver Já estamos com 10 mil, viu, Luiza? Já estamos com 10 mil Com 10 mil Não, mas quando vocês começaram Tinha 6 mil É, muito menos Muito menos Com certeza Muito menos E elas fizeram, assim Um negócio impressionante Através da união Da visão Então eu sou, assim Muito divulgadora De uma coisa boa Que essa mulher aí fez Com uma equipe de gente maravilhosa Com outras mulheres maravilhosas Só quem vai lá pra ver O que elas fizeram Geração de emprego E tava vivendo um momento difícil, né, Rosana? Muito difícil, Luiza Realmente muito difícil Nunca vivido, né? Gratidão mesmo, viu? Por você estar com a gente Por você gostar de Juruaia Por tudo que você faz Aquele que você é Que você representa É uma delícia Eu falo aqui em nome Da Câmara da Mulher Empreendedora de Juruaia Da Ciju Nossa Associação Comercial Do Contour Na qual estou Presidente E aí a minha agência De Marte A minha equipe de venda Falou assim Mas por que você não fez Não faz essa live Só pela Use Use? Nós precisamos de vender Olha quantos seguidores Que a Luiza tem Tanto que ela vai nos ajudar Mas aí vem aquela frase Que você fala muito, né, Luiza? Que é um aprendizado Você é do tamanho Daquilo que você compartilha Então você nos ensina muito Esse pensamento coletivo É o pensar junto Unidos somos mais fortes É isso que você sempre nos ensina E que a gente quer seguir Você é realmente Uma inspiração, Luiza Obrigada Você é um pouco surpresa Porque a gente é muita amiga, né? Nós viajamos juntos Fizemos uma viagem Quando é que a gente achava Dois meses atrás Que a gente até via feira Sem a China Nós fomos lançar Mulheres do Brasil Na Alemanha E eu fui em duas feiras antes E a Rosana foi junto Quando é que a gente achava Que a gente ia ver O que nós estamos vendo agora, né, Rosana? Acho que nunca, nunca, nunca A gente até gravou um vídeo Da Luiza vindo na feira Falando que estava ali Da presente na feira, né, Luiza? Nunca que a gente imaginava E como você está Com essa mudança de rotina, Luiza? Você que é tão dinâmica Que não para Mas eu não sei Eu só não estou Eu não sou viajando E não estou indo Mas eu pego As oito e meia da manhã E vou até as oito horas da noite Assim mesmo Porque eu não estou pegando coisa à noite Porque eu estou fazendo Hoje eu estava conversando Com o Banco Central Com o presidente do BNDES Porque eu estou muito preocupada Que esse dinheiro chegar nas pequenas Então eu tenho Conselho que eu estou fazendo Fora reuniões Fora lives Entrevista Para os canais Eu fiz pequenas empresas Grande negócio Para domingo na Globo Então tem muita coisa Que eu estou fazendo Então eu estou contigo Eu levanto de manhã A não ser Que eu não mostro Meu sapato A não ser Muito vídeo Que o pessoal me pede Luiza, faz um vídeo Para tal lugar Eu estou entrando muito Também nas pequenas Empreendedoras De outros lugares Estou com parceria Com o Sebrae Estou tentando agora Ajudar a Franca Que está com 14 10 mil desemprego Agora Então assim Eu levanto de manhã Já E aí o pessoal Eu falo Fala para a Roberta A Roberta está Mocando reunião Mas que ela marcava Palestra Então Apesar Eu não saio de casa Eu estou respeitando bastante Senão meus filhos Me matam também Ou eu fico aqui Eu fico na fazenda Que é pertinho daqui Que também está super protegida E com pouca gente em casa Quase ninguém A Roberta também tem Pais Mãe Idosa Então ela se cuidou Ela não saiu Então assim Mas ela está comigo aqui Porque é coisa o dia inteiro Então eu não estou parando De jeito nenhum Eu estou vendo Você está em Franca Na sua casa Estou vendo a sua sala Eu estou em Franca Você já conhece aqui Mas eu fico muito na minha casa Quando vocês verem um painel Porque eu estou na minha casa De represa Quando você vê aqui É porque eu estou aqui Mas a gente acabou Aprendendo Você já mexia muito bem Eu também mexia com o Instagram Mas não tão bem com você Ela é uma mestre E no Instagram A tia que eu fui A tia que eu viagem inteira Na Alemanha Mas eu acabei assim Ganhando uma luz legal Me aprendendo a mexer Então assim É assim mesmo No começo Primeira live que eu fiz Logo no começo Com Oscar Montomura Caia Você não sabia bem Aí você melhora Os sinais de Wi-Fi daqui Eu tenho uma fazenda Em Minas Que eu estou ficando Franca é pertinho De Minas Eu olho pela minha pronúncia E lá eu também Lá é por Lá não tem É por rádio Eu não chego Wi-Fi Por igual eu chego aqui Por rádio Por 4G Por 3G Mas também melhoramos lá Então o Frederico Fica lá trabalhando Vem um dia pra cá Eu fico uns dias Mas tudo assim Motorista que vai Que já está conosco A gente está tendo Muito cuidado E eles assim Há um mês antes Eles já estavam Preocupados comigo A minha mãe está indo Muito em palestra A Roberta corta a palestra dela Ela é área de risco Ela já tem idade Para risco E eu falava Ah, me agindo E tal E aí eu vim Cesta-feira pra cá E não voltei mais A Roberta fala mesmo Que está intenso aí Obrigada, viu, Roberta Por ter nos ajudado também A Roberta é uma querida Gente, eu não vou desativar As notificações Porque a gente vai responder perguntas Eu estou com muitas perguntas Aqui já E se der tempo A gente responde outras Tá bom? Vamos lá Luísa A primeira pergunta É da nossa presidente Da Câmara de Mulher Silmara Como grande empreendedora Influenciadora De onde tira motivação Para se levantar todos os dias E motivar as outras pessoas Durante esse período tão delicado? Ô, Silmara Oi Era pra mim estar aí, viu, Silmara Eu amo O trabalho de vocês Eu amo Eu sou assim O que vocês fizeram Parabéns Eu não canso de falar Assim Eu realmente No começo Eu fiquei muito abalada Como todo mundo Eu assustei Eu fiquei passada Coisa que não acontece Eu confrivi com a minha incompetência Que eu acho que todo mundo De falar Puta, mas eu não percebi nada Não senti nada Como que eu não vi nada Como que eu não achei Essa competência Nem se preparar Não era mais assim Eu sofro Para conviver com a minha incompetência Mas eu acho legal Porque eu sou muito desafiadora De mim mesmo Minha mãe me ensinou isso Então, quando eu convivo Com a minha incompetência Eu não fico mal Eu fico sabendo Como é que eu posso vencer A incompetência Bom E aí, a partir daí Meu sobrinho me ligou Tia, cadê você? Eu comecei a estudar um pouco As economias de guerra Porque eu queria entender E começava a ver os governos Soltar muito 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 dinheiro O governo da Alemanha O governo dos Estados Unidos Eu falei Alguma coisa está acontecendo Aí eu vi Que neste momento Se a União não soltar dinheiro Não é para renovar O que já existe Para você pagar a folha de pagamento Para você ter capital de giro O rombo vai ser muito final Então, não tem déficit público Não tem PIB Não tem nada E a primeira coisa que eu fiz, então Foi fazer aquilo Que eu acho que eu sei fazer mais É fazer uma relação com os governos Junto com o IDV Falar Vamos focar nisso, minha gente Montamos um grupo de economistas E pessoas que entendiam De várias empresas E comecei a ligar E comecei a ver as medidas Que ia tomar E comecei a estudar essa medida E até não fiquei muito ligada No grupo Mulheres do Brasil No começo Porque eu tinha que acudir E ao mesmo tempo Entendendo o que estava passando Na saúde E aí a gente soltou Aí fiquei trabalhando Nos bastidores Meu sobrinho falou Tia, se você não entrar Me deu Eu falei Nossa, nunca ninguém Precisou me motivar Dessa vez Eu tenho até contado Que foi ele E aí eu comecei a entrar Entrar, entrar E aí eu comecei a ver Que o meu papel Era muito importante Hoje eu consegui falar Com o presidente Do BNDES E todo mundo que fala Gente, eu sou muito grata Luísa Minha mulher é teu afã Olha, não As pessoas sabem Que eu trabalho pelo Brasil Você é muito querida Luísa Sempre, sempre Não, não Mas sabe que o meu objetivo Eu não liguei para ele Para pedir dinheiro Para o Magazine Graças a Deus O Magazine Nos pegou no momento Não que a gente Não esteja preocupado A gente está Estamos trabalhando muito Mas no momento Que a família Vendeu 10% Eles capitalizaram E os meninos Têm trabalhado muito Com tripé Para a saúde Eles fizeram em primeiro lugar A operação da companhia Que tinha que manter em pé Depois eu vou falar O que eles lançaram Para vocês É muito bom E o terceiro Para não dispensar E eu estou tão orgulhosa Gente, Deus é muito bom Para mim O que esses meninos E esses diretores E diretoras Fizeram Para não dispensar A gente É uma coisa maravilhosa Eu tinha muito medo De perder essa alma Da empresa E tem o grupo De mulheres do Brasil Que me dá muito apoio Que me dá incentivo Que vibra Então assim Aí eu só tenho Que devolver Compartilhando E aprendendo Eu também estou aprendendo Muito, minha gente Hoje eu sei Quais os canais Que ligam Hoje eu tive Uma meia hora De discussão Amanhã a gente vai fazer Portas abertas Mas Silvia Se você ligar Para o tal lugar Eu não sei Mas eu sei o suficientemente Porque eu fico assim Eu dei entrevista internacional Eu dei entrevista Nacional Eu dei entrevista Com a Globo Então assim Eu sei O que está ligado Porque antes de você chegar Aqui é fácil Ligou o Instagram Tudo bem Mas para você cair no YouTube Você precisa de uma empresa Que te conecte E aí eu comecei A me envolver Eu nem estou sentindo O dia da semana Porque eu tomei É diferente Assim Eu tomei Eu estou trabalhando O dia inteiro A Roberta deve ter 100 pedidos De filme Ela não está dando conta Porque além de tudo Nós coordenamos As informações de clientes Que chegam através Das minhas redes sociais Eu sei A gente coordena isso A gente monta Além de tudo Eu estou ajudando A família fez uma doação Então tem um comitê Que analisa as doações Para prestar conta Para a família Então assim Eu não tenho tempo Mas que bom Né minha gente Que você está Tendo o que fazer Eu acho Agora acabei de Lançar o movimento Que vai sair Para a violência Para a mulher Então assim A gente não tem É você começar a fazer É vencer o medo É descobrir O que você pode ajudar E você gente Que mexe com lingerie Que mexe com porta a porta Fazia Na última vez Se vocês lembrarem A última palestra minha A um mano Aí eu falava Entra no digital Minha gente Começa a fazer marketplace Tenha as duas coisas Seja um pouquinho mais formal Eu sei que é duro Mas vai começando A entrar no formal Eu tive aí Fiquei assim Muito apaixonada Por tudo que eu vi aí Eu sei que 70% do faturamento De vocês É na porta a porta Que vai continuar Mas você tem que ter Eu já falava isso Tanto né Rosana Eu sou tão apaixonada Pelo trabalho Dessa cidade E que a Rosana Começou E vocês Todos juntos Continuaram Há 20 anos A feira já tem Quantos anos Rosana? Já ia para a 23ª edição Começou em 98 Gente Eu estou vendo Tem até pessoas Que eu conheço Que não sabem O que é Juruaia Vocês não imaginam Gente É uma cidade Que tem lojas De um lado e do outro De pronta entrega Igual São Paulo Como chama Aquela loja Na Zepalina Não No Braz É tudo loja chique E eles vendem Mais ou menos A mesma coisa Mas eles se unem Eles não competem Um com o outro Então deve estar Sofrendo muito A cidade deve ter parado Tudo né Sim Luiz Até tem Continuando a Silmar Aqui Ela fez a observação Que o produto De Juruaia É uma fonte de renda Para muitas pessoas Que estão desempregadas As pessoas Que é um aumento De renda Ou uma opção De renda Começam a revender Então a gente Encontra oportunidade Até na crise E ela pergunta Se você consegue Nos ajudar Com um plano De marketing Para a gente Evidenciar agora Mais do que nunca A nossa cidade E vender O nosso produto Eu até consigo Simona Mas o que eu acho É o seguinte Nesse momento agora O que você tem Que levar elas Trabalhar Naquilo que elas Sabem muito É o WhatsApp Elas tem que começar A trabalhar Porque o marketing Digital É um pouco diferente Do outro marketing É o pessoal É você pedir licença É você fotografar Por exemplo Para o dia das mães Agora Logo que começou isso Eu incentivei Profundamente As empresas Não a fazer Dia das mães Mas eu esperava Que fosse abrir Já Você nunca sabe Você esperava Hoje Eu entendi Uma coisa Que eu vou trabalhar Muito Eu vou pedir Para o IDV Trabalhar Que cada governador E cada prefeito Tem que fazer Um plano Igual a França Fez A França Vai Aqui no Brasil Não dá para fazer Um plano geral Porque os governadores Estão autônomos E nós Eu queria ter Um plano geral Mas a França Fez um plano Dia 11 Abre Isso 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 Aqui Se vocês Não ficarem Vocês voltam Para cá A escola Sabe tudo Agora está na hora De a gente ter Previsibilidade Senão o dinheiro Não sai A segurança Não sai Então Hoje eu falando Com o presidente Do BNDES Ele me pediu Minha ajuda Para isso Pediu a ajuda Do IDV E nós vamos fazer Um trabalho Muito grande Eu vou pedir Para os meus amigos Para que a gente Ligue Para que os governos Façam Cada estado Cada prefeitura Faça o seu plano Porque senão Esse dinheiro Não está chegando Nas pequenas E aí eu fui hoje Questionar Por quê Porque o governo Gente Fez medidas Muito boas E muito rápidas E eu estou aqui Divulgando Essas medidas Depara Eu sou a maior Propagandista Hoje das medidas Do governo Porque foram rápidas Foram boas Poderiam ser melhores Poderiam Mas foram rápidas O Brasil é burocrata Eles colocaram dinheiro Porque tem que colocar Mesmo Nas medidas emergentes Mas não está chegando E para as grandes A única coisa que fez Que o Magazine usou muito Foi a A 6139 Que é da Trabalhista Então o que eu quero Falar para vocês É isso Vocês têm que Incentivar o pessoal De vocês A vender via digital E eles vão levar De máscara na casa Não entram na casa Tem muito cuidado Porque as pessoas Estão com muito medo Mas as pessoas Estão comprando Então assim Eu estou comprando Muito presente de aniversário É aniversário de amigas Eu nunca dei Tanto presente rápido Como eu estou dando Para incentivar E aí eu tenho Uma cunhada minha Que é dona de boutique Quando começou Eu falei Entra no presente de aniversário Entra no presente de aniversário Cria um cartãozinho diferente Que eu posso te ligar E imagina assim Estou comprando muito Pela 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 O que é bom A pessoa recebe Nessa tristeza dela Uma roupa Um sapato Um tênis Da Netshoes Que eu estou mandando Também Uma roupa de ginástica Ela recebe No dia do aniversário É muito gostoso Ela fica muito feliz Eu dou sexta De café da manhã Sexta de comida síria Que tem muito boa aqui Então assim É aniversário Eu estou ajudando Então incentiva eles A fazer Não existe marketing melhor Dessa pequena Ou da média De fazer o WhatsApp De criar as coisas diretamente Não existe Sim, sim, Luísa Mas eu posso ajudar Depois eu vou Eu vou conversar com você Vou pôr o meu pessoal lá E hoje o Magazine criou também Não estou aqui fazendo propaganda Mas ele criou uma coisa muito legal E isso eu fiquei muito feliz Com a nossa empresa Porque a gente já era digital A gente já era As nossas lojas Tudo é digital A nossa equipe Já tem de tudo no digital O nosso montador Vai na casa do cliente Com o quarto ano primário De digital O nosso carreteiro Dois mil carreteiros Mas eles não Acharam que estava bem Faz Faz vinte e tantos dias Que eu não vejo o Frederico dormir É dia e noite Tenso Primeiro foi na saúde Que a gente teve muito cuidado Para nenhum funcionário nosso Ir para a UTI Depois a gente É na operação Não demitiu, né, Luísa? Não demitiu ninguém Ninguém Nem os que estavam Para ser demitidos Só os que estavam Para ser admitidos Que eram de experiência Assim mesmo A gente deu mil reais A mais para cada um Porque a empresa Estava em crescimento Muito grande Cento e cinquenta lojas E aí eles criaram Coisas, gente Que para vocês Vai ser muito legal Muito legal Criaram O parceiro Magalu O que é isso? Antigamente O Magazine Você Para você A Rosana Poderia ter uma loja O Magazine Rosana E ela vendia os produtos Do Magazine Até o que ela queria Comprar mesmo Ela vendia para o pai Para o irmão Para o vizinho E tal E quem passava o cartão Era nós Quem entregava Era nós Ela ia no nosso site Pegava os produtos Que ela gostava E ela ganhava Uma comissão Isso Mas o Magazine Você Era mais sofisticado Para você Entrar nele Não era tão simples Eles em oito dias Criaram o parceiro Magalu O que é isso? Você é um autônomo Que perdeu o serviço Ou você quer vender Para o Magazine Não é só E o Magazine Tem 10 mil Marketplace Então nós vendemos hoje Supermercado Que não é perecível A gente vende sapato A gente vende roupa A gente vende de tudo Através Não é que nós vendemos O pessoal do Marketplace Vende lingerie Está conosco Então através de nós Ele vende Então esse parceiro Magalu Que está vendendo Eles estão vendendo gel Estão vendendo tudo O que precisa hoje Estão vendendo Fralda Johnson Não é só o produto Que o Magazine vende É que o Marketplace Também vende Então assim Ele ganha uma comissão Para ele vender Até dos nossos parceiros Era menor A gente lutou Para ser igual E ele não tem Nenhuma responsabilidade A não ser de vender Nós passamos cartão E a gente entrega E de acompanhar O atendimento E criamos também Que aí eu acho Que interessa para vocês O parceiro Magalu Que é aquele pequeno Médio ou grande Que nunca teve site Que nunca teve nada A gente teve sempre O Marketplace Mas era para pessoas Até desenvolver a página A pessoa aprender Mexer Era muito difícil Hoje não O parceiro Magalu Ele entra na nossa página Ele tem todas as instruções Nós fizemos Nós e o Sebrae do Brasil Fizemos uma parceria Nós estamos dando Treinamento toda semana Todos os dias Nós temos uma equipe Para atender E ele coloca a sua loja Na internet Na hora Rápido A gente recebeu 160 mil autônomos Nós recebemos Na primeira setembro 15 mil lojas Mas o mais bonito Eu estou muito emocionada É que 5 mil falaram assim Eu não Aí Bom Primeiro ganha Não paga nada O segundo Não paga nada Para ter a loja Você paga uma taxa Quando você vende E a taxa Durante esses três meses Que normalmente é 10, 12% Sobre a sua venda É 3,8 A gente está julgando Só as despesas É só para aprender A mexer com isso Quer dizer É como se você estivesse Pagando uma comissão Mas só quando você vende E 5 mil ou mais Responde para a gente Falei Eu não quero vender Eu quero aprender A mexer no digital Então assim Aquilo que eu falei O ano passado aí Que eu falava para a Rosana Sempre Rosana Desenvolve mais ainda Do digital Ser tão boa Porque a Rosana O que ela mexe Nesse Instagram Ninguém que eu conheço Mexe igual Tem muito a aprender Não, não Mas ela sabe tudo Ela sabe tudo Tem nada Então assim Ela cada vez Ensina mais Então assim É uma oportunidade A loja física Não vai acabar Se Deus quiser Nós vamos fazer um esforço Para com saúde A gente ter uma programação De volta Eu acho que agora Ontem Apesar que deu aquele pico Franca Não tinha nenhum Passou até sete ontem Então hoje a gente Vai acompanhar Mas tem que ter Uma previsibilidade Agora chegou a hora Eu acho que antes Não tinha E eu entendi Que hoje Cada governador Cada prefeito Amanhã eu vou falar Com o prefeito de Franca Vou falar com o governador De São Paulo Que eu já tenho falado Outras pessoas estão falando A gente tem que ter Uma previsibilidade certa O mais rápido possível Senão os bancos Não soltam dinheiro Senão o dinheiro Não solta Aí fica tudo amarrado Porque ninguém sabe O que vai acontecer Então eu acho Muito importante isso Até uma pergunta Da Dedé Nossa Diretora E secretária Da indústria Quando eu sei Que você veio aqui Que você fala Mesmo com todos os investimentos No digital Do magazine Você como influenciadora Que a loja física Não ia acabar Então o pensamento É o mesmo Que a loja física Não vai ser forte Eu falei Fiz uma promessa Para mim não falar O que vai acontecer Porque ninguém sabe Ninguém sabe É opinião Porque é muito sábio Eu entrei Num programa de TV E o povo estava Nossa Estava falando Eu falei Gente, monta um manual Que vocês vão ficar milionários Se isso acontecer Porque ninguém sabe nada É uma situação Fazer as profecias Não é, Luiz? É Não sei Todo mundo fica dando palpite Eu fiz uma promessa Para Deus Que eu não ia dar palpite Eu sei A única coisa Então assim Mas o que eu acho importante É lógico O contato humano Não vai acabar Nesse país Que a gente tem Muita gente simples ainda Que a gente tem Um consumo muito Para fazer Ele vai ter Outra concepção Que nós já estamos Dando em todas as lojas Nossa Na Milicem O que vai acontecer? A gente tem um centro Para entregar o produto Que comprou na internet E olha que legal Muitas vezes a internet Era mais barata Do que na loja Mas a gente trabalhou Tanto a nossa equipe Que falou O que você prefere? Que o cliente vá até a loja E pegue o produto Com frete grátis Ou que ele recebe Pelo correio E não te vê Então vocês têm Que aprender a trabalhar E nós temos cada história Porque já faz um ano Que nós estamos assim Que os gerentes preparam Que eles ficam sabendo Se tem criança Se não tem Que eles recebem antes Quem vai retirar na loja Muitas vezes Ele embrulha lá mesmo E entrega Porque em duas horas O cliente pode pegar Vai ser o nosso diferencial Com as grandes empresas Que começaram Porque o Magazine É um dos poucos plays Que começou no digital Que começou na loja física E acreditou no digital Sem matar a loja física Ano passado A gente abriu 150 lojas Então a loja física Ela vai ter Uma outra característica Ela não vai ser Aquela característica Ela vai ter Uma chunção Com o digital E aí cada um Vai achar o seu caminho E vai entender O seu caminho Mas eu não acredito Estou falando assim Eu ainda não acredito Que ela continua Mas o que eu falei Para vocês Vocês vão falar agora também Procura-se Junta Juro Vocês são tão Para frente Montam Um marketplace De vocês Trabalho digital Vocês não podem Ficar sem ele Eu falei isso O tempo inteiro Não vai acabar Estou caminhando Porque Juruá Se une também Na crise A gente é unido Sempre Agora também Mais do que muito Unidos E já se programando Aprendendo Nós vamos ter Esse marketplace Vamos estar Firmes e fortes Vendendo digitalmente Liza, tem uma pergunta Você coloca as vendedoras físicas A ser vendedora física De vocês Elas vão aprender Então o Sebrae te ajuda Tem muita coisa Muita como fazer, né? Vocês pensaram em fazer Essa feira online já? Já Estão com pensamento também Fazer rápido A feira online Vamos adotar De novo Mesmo virtualmente Luísa, tem uma pergunta Da diretora Letícia Luísa, considerando o tamanho E duração da crise Que estamos em percurso E olhando de forma Mais ampla Para o cenário Na sua opinião Como os pequenos negócios Podem se preparar Para o futuro? Lembrando que você É uma apoiadora Das pequenas e médias empresas As pessoas falam para mim Que tem vontade De dar um abraço Tanto legal ver você Respondendo no Instagram Para clientes Falando da pequena empresa E, nossa, é muito bacana isso Então qual que é o seu pensamento? Olha, gente O meu pensamento É assim Muitas empresas não vão sobreviver Não vão Não vão sobreviver E nesse momento É importante a gente rever Eu acho que nesse momento Independente se está bem ou não É o momento de vocês Dar uma parada Rever Como é que vocês estavam abertos Como é que vocês estavam Porque, assim Os outros falam Luiz, escreve um livro Faz isso Ontem dia foi ontem Eu sou inacabada Eu estou sempre pensando Essa noite eu fiquei pensando Que eu vou chamar meus amigos Vou chamar a sociedade civil Junto com as mulheres do Brasil Nós temos que ter um planejamento Estratégico para o Brasil Igual o Japão teve para 2020 Para 2025 Para 2030 Nascido da sociedade civil É o momento da gente buscar E tendo como tema Desigualdade social Que aí vem entre educação Entra tudo Mas tem que ter um plano Entra governo Sai governo Aquele plano tem que ser seguido Sem pensar se é bom Se é ruim Eu não estou entrando Eu nunca fiz tanta propaganda Para o governo Como eu estou fazendo Do plano agora Em todos os lugares Eu estava até no internacional Botei as medidas Botei as medidas Então assim Eu acho que nesse momento A gente tem que estar junto Fazendo isso Então muitas empresas Não vão sobreviver Mas nesse momento Eu estou pedindo Para as pessoas Darem uma parada Para analisar Junto com uma, duas Com a sua equipe Com suas vendedoras Aí em Juruáia Faz para o WhatsApp Faz duas coisas Que eu fiz E não deveria ter feito Duas coisas Que eu não fiz E deveria ter feito E duas coisas Que eu deveria continuar fazendo Gente, durante 15 anos Eu fiz meu planejamento Estatrético Envolvendo a empresa inteira Eu começava em setembro Eu fazia três coisas Se a empresa for grande Maior faz três Não faz dois Meu marido tinha posto de gasolina Até os frentistas Uma vez entrou E eles sabem explicar Pega suas vendedoras De porta a porta E começa E elas também Começam a fazer Elas mesmas Duas coisas Que elas deviam ter feito E não fez Duas coisas Que elas fez E não deveriam ter feito E duas coisas Que elas deveriam E que elas têm Que continuar fazendo Porque fizeram bem Daí você faz Uma análise Da sua pessoa Como profissional E faz da sua empresa E aí vocês vão detectar Mas escuta as pessoas Leva as pessoas A falarem Vocês têm Uma turma Quantas vendedoras De porta em porta O Juruáia tem Mais ou menos? Ah, é muita coisa Viu, Luísa? Muita coisa Não sei de precisar O número agora Mas é muito bom A gente ter esse número Viu? Cadastro Nós temos Uma plataforma virtual Também Que funciona em conjunto Também Está muito bacana Então o que está Salvando agora É a nossa Plataforma virtual Então assim Cria isso Incentiva elas Também ter a venda De porta A venda digital Vocês não imaginam O que está vendendo De presente Talvez Todas as cidades Não vão estar abertas Para o dia das mães Então vocês podem Criar problema Que Pode criar Criar um produto Criar ofertas Agora todo mundo Vai ter que ceder Alguma coisa O lucro não vai ser Igual era Mas o custo É mais barato Nós não estamos Gastando com energia Com papel higiênico Nós não estamos Gastando nada Com viagem Nós estamos Quietinhos Aqui dentro da casa Então assim Tem que se reinventar E até você Tem que questionar Se o seu negócio Deve continuar Ou você deve fazer outro E aí eu lembro muito Dos startups Começa Não deu certo Não tenha medo de erro Aproveita que está aí Faça uma coisa Que você nunca achou Que você ia fazer É Bem assim mesmo Luísa E lógico Preocupados Com a saúde Né gente Se cuidando A saúde Em primeiro lugar A saúde Em primeiro lugar Com certeza Luísa Tem uma pergunta Da Marina Também Que é uma diretora Nossa Luísa Diante desse cenário Econômico E de sua expertise Em administrar Empresas Qual conselho Você nos dá Com relação A empréstimos Facilitado Você acha Mais viável Pegar um empréstimo Mesmo a empresa Não precisando Ou você sugere Que não pega Lembrando sempre Que a conta Chega Não é Luísa Olha eu acho assim Se o empréstimo Tiver uma carência Se o juro For realmente Baixo E você Deva pegar um pouquinho Até para a sustentabilidade Da empresa Se for uma carência Se o juro For baixo E procura fazer Alguma coisa boa Desse dinheiro Tá certo Então assim É porque fica aquele medo Não é Luísa De não usar Isso empréstimo Se a carência Se a carência Para começar a pagar Se a conta de juros Vocês fizerem direitinho Se você tiver bem Pegue alguma coisa Mas que você possa Fazer alguma coisa Desse dinheiro Investir na tecnologia Que é importante Fazer alguma coisa Que você possa fazer Tá certo Porque vai ter Muita oportunidade Muita oportunidade Por outro lado É o momento Da gente Negociar custo Aluguéis É tudo que vocês têm Tá todo mundo Negociando custo Faz parte E a gente também Tem que negociar custo Quer dizer A gente também Tem que ceder Eu tô cedendo O mundo de aluguel Que eu tenho Então assim É natural isso Então é o momento disso Então assim Eu não quero falar Pra vocês não pegarem Nem pra pegarem Mas pensa bem Que tem que ter carência Porque o governo Tá subsidiando Saiu uma agora Pra pequenininha Empresa Que eu tava lutando muito Que vocês podem Em qualquer banco Pegar com a taxa Selic Com carência E o governo Vai responder Por 85% Da inadimplência Eu tava falando Com o presidente Do BNDES Eles tão buscando Um fundo De perdidos Pra garantir Porque por que Que a taxa é grande Os bancos Ficam jogando A inadimplência Pra garantir A inadimplência Então agora Meu trabalho com eles É ajudar a sair isso Então assim Se for um bom negócio Se você fizer a conta Mesmo direitinho Não pegar juros Que você não sabe O que vai dar Eu acho que se você tiver Pensar No investimento Que você possa fazer Vale a pena Agora se você precisar Estão financiando A folha de pagamento Todos É mais fácil Pra vocês Pregar um Um dinheiro Que vocês já tinham No banco Isso tá saindo Os bancos estão fazendo Eles tão dando Dois, três meses De carência E vocês podem Prolongar A dívida Que vocês já têm Isso eu garanto Tirar novo É que eu tô lutando Ainda pra que Essas medidas Que o governo Fez rápido Que o Ministério da Economia Junto com aquele Mundo de Secretaria Porque agora Tá tudo lá Eu acho que Esse é que tá Demorando um pouco mais Mas o empréstimo Os antigos Eles tão dando Uma carência boa Procura primeiro Salvar os antigos Ver como é que tá E se não tiver dívida Se você tiver Onde investir Foi isso Carência De cinco, seis meses E se for uma taxa juros Eu acho que pode Se garantir um pouquinho Ok, Luísa Agora tem uma pergunta Da Elisandra Uma diretora Que é também arquiteta Luísa Como manter O pensamento positivo Diante do atual cenário Como construir Ou reforçar A mentalidade vencedora Em nossos clientes E ajudá-los A vencer a insegurança Em comprar E investir Nesse momento Só pergunta boa Você tá vendo, né Luísa? Você quer a resposta Para nós Eu acho que A hora que acabar isso Vai ter muita oportunidade De você comprar Sua casa própria Porque as coisas Vão cair Num outro nível De preço Então assim Vai ter muita oportunidade Vai ter muito medo Logo nos primeiros dias Mas tá acontecendo isso Nos outros países Então tem muita oportunidade Lógico que primeiro Nós temos que ter Uma previsibilidade Né minha gente? Vamos torcer Para essa vacina Sair logo Senão não vai ter Muita aglomeração Não vai ter Muita feira Tão cedo Enquanto não sair Essa vacina Então assim Mas eu acho Que também Eu vou responder Como chama arquiteta? Elisandra Elisandra Aconteceu duas coisas Muito interessantes Eu tô na minha casa De Franca Que eu tinha Tratado uma arquiteta E durante seis meses Eu restaurei ela Que era muito legal Mas eu não tava ficando aqui Tava sem energia E eu falei Como eu tô legal nela E na minha casa de represa Apesar de ser muito gostosa Eu não tinha restaurado E agora tá morando Minha nora Com os meus É legal gente Eu não tô clamando não Mas eu nunca desejei Tanto restaurar Então a hora que eu pegar fôlego Eu vou restaurar mais rápido Do que eu restaurei Porque a gente tá ficando em casa A gente tá vendo o sofá A gente tá vendo as coisas Que não tá legal Então assim Eu acho que vai ter Um mercado legal Não agora Nós vamos ter Um momento muito difícil De muito desemprego Mas a gente tem que estar Atento às oportunidades Eu sempre cresci na crise Eu sempre busquei A oportunidade na crise Eu conto uma coisa Muito interessante Até a Roberta Pra você tirar aquele Que crise meu Que é urgente Eu mostro nas minhas palestras Tantas crises que eu já vivi Nada igual a essa Viu gente Mas uma vez A gente tava fazendo Nós temos uma campanha Que chama Só amanhã Essa campanha Representa 10 a 12% Do nosso faturamento Isso há muitos anos já Foi o seu AGU Que criou até E eu e nós Era esperado Naquela época Eu também não tinha Capital de giro Eu também precisava vender Eu sei o que é isso E aí a gente ia lançar Rosana Um forno de micro-ondas E naquela época A gente não tinha Uma ou duas emissoras Porque nós não tínhamos Mídia nacional A gente não era tão grande Já era grande Mas tão grande Então a gente tinha que levar Para as TVs de Rio Preto De Ribeirão De Presidente Prudente De algumas do Paraná Aquelas regionais Que a gente tem aí De Minas e tal Nós não tínhamos Não era soltar nacionalmente E a gente tinha filmado Forno de micro-ondas Para fazer um só amanhã Estava começando a existir À noite os jornais De todo o Brasil Começavam Feio apagão E eles começaram assim Não compra forno de micro-ondas Porque gasta muita energia Não compra A gente tinha duas alternativas Trabalhar dia e noite Sem parar E trocar E botar diretor Todo mundo ir nessa sala E trocar a fita Porque já estava nas fitas Ou reclamar Nós resolvemos por cobertor A gente vendeu 20 mil cobertor num dia Então assim Tem que buscar Nesse momento O que a gente estava fazendo Tem que fazer diferente Isso eu acho que é muito legal Então assim Forno de micro-ondas Hoje não gasta muita energia Mas na época Realmente gastava E foi o vilão Então assim A gente trabalhou Dia e noite Comprando produto Distribuindo Todo mundo entrou Trocando as fitas Que a gente tinha que mandar antes Porque era muito lugar Que a gente montava Hoje é muito fácil A gente tem Uma mídia nacional Você troca em um Dois lugares Acabou E hoje você troca Tudo por digital Antes não Era fita cassete Que você tinha que entregar Na emissão Se reinventando Sempre Tem que ter dinâmica Se reinventar E achar a solução Luísa Tem uma pergunta Aqui da Lúcia Também é uma das nossas Diretoras E ela vai ser Uma das líderes Do grupo Mulheres do Brasil Que a gente está fundando Aqui em Jiruai Que legal A Lúcia A Fátima E a Ana Cristina São três líderes Que a gente já tem inscritos Para começar o Mulheres do Brasil Vamos começar Vamos começar E agora Amanhã Inclusive Se vocês já quiserem Inscrever Amanhã às dez horas Você lembra que nós Tínhamos as portas abertas O que é isso? Esse dia nós fizemos Uma reunião Com três mil mulheres Do mundo inteiro E agora amanhã Nós vamos ter Portas abertas O que é isso? É aquela reunião Que a gente ficava O dia inteiro na casa Eu, a Sônia A Rose Mais gente Impulsão de Mulheres A Cristina E a gente explicava O que era Mulheres do Brasil Sessão de manhã À tarde Passava 600 mulheres E estaria marcado Um portas abertas amanhã E amanhã nós vamos fazer Telas abertas Das dez horas Nós vamos estar juntos E quem quiser entender Mulheres do Brasil Entra no grupo Mulheres do Brasil .org.br E se inscreva Que vocês vão saber Chegou o nosso momento Gente Faz seis anos Que a sociedade civil Trabalha Mulheres do Brasil Fazendo acontecer No mundo inteiro Em educação Em ciências E tecnologia Nós temos Dezenove comitês A gente está preparada Para esse momento Ajudar o país A dar um grande salto Porque quem tem Que fazer isso É a sociedade civil Parar de falar mal Parar de acusar Parar de fazer mito Fulano é bom O outro é ruim Eu escrevi uma carta Para o meu filho Quando ele formou E uma das coisas Um conselho que eu dei Eu falei Não se deixa A fazer mito E nem mitifique ninguém Nem coisa Nem pessoas Eu detesto Que os outros Me criam mito E detesto mitificar São todos seres humanos Que erram A sociedade tem que ter O Brasil como ela E assumir mesmo Essa carta Que você escreveu Para o Frederico Eu li ela E me ajudou A falar para o meu filho Quando ele Se tornou médico Na formatura dele Você é uma inspiração Em todos os sentidos Até nessa carta E eu quero Gozado assim Que eu escrevi Para ele Quando ele teve Eu tenho mania de carta No mesmo papel Foi tudo por intuição Não sou tão caprichosa Não viu gente E depois 20 anos depois Quando ele assumiu Empresa Eu escrevi outra Para ele No mesmo papel E ontem A Angélica Está fazendo um programa Angélica Luciano Huck Que vai ser assim Como é que ela Elas É uma carta Para a filha dela É um programa Bem assim Fino E ontem Ela me entrevistou Para esse programa Que eu não sei Quando vai sair E aí ela me pediu Para mostrar essa carta Para o Frederico Porque não foi Para um menino Foi para um cidadão Brasileiro Que tem que ter Muita responsabilidade E eu Graças a Deus Tenho três filhos Que se comprometem Nesse momento A não dar desemprego A ajudar as pessoas A não ficar A não ficar Tomando partido A saber que nós Estamos aqui Para realmente Ajudar no que está certo E lutar Tem até um comentário Aqui Luísa Que o Frederico É você De calça Coisa boa Né? Gozada assim Que nós somos Diferentes Na forma de fazer Eu respeito Cada liderança Mas a gente É muito igual Na essência O que eles fizeram Agora de humano 40 mil funcionários Nenhum foi tratado Como massa O que eles fizeram Mas todos Que ganham acima De três mil reais Primeiro foi ele E a diretoria Frederico e nós Deu 80% A gente não recebe salário Desde março Depois os diretores Estatutários 50% Em março já E agora Depois que venceu Março A gente deu prêmios Para todo mundo Que era do ano passado Agora todos Estão dando 10% Do seu salário Para não mandar ninguém Embora Acima de De dez mil reais E aí Todo mundo tem que Contribuir Tudo com transparência Tudo com verdade Tudo errando E pedindo desculpa E eu estou muito Orgulhosa deles E eles fizeram De não dormir De fazer as coisas Assim Com muito amor Ao próximo É o que mando As religiões Filho de peixe É tubarão Não é Luísa? Nem sempre Eu aprendi Com a minha mãe Não pegue culpa Se foi bom Foi Deus que ajudou Foi ruim Foi você que trabalhou Quando alguém me fala Eu falo Foi Deus que ajudou Eu agradeço Quanto mais você faz Mais volta Para os filhos de você E agora para os netos Que é um monte de dó Eu vou com essa semana No Instagram Um filminho Porque a minha filha Está fechada em Paris Não pode sair na rua E ela não pode ter Ninguém para ajudar Ela está lavando Passando Cozinhando E ela está fazendo Programa no TV Para ensinar Que ela foi chefe E os meninos Aprenderam Além de estar na escola Ela tem duas semanas De férias Cada dois meses O último Eles estavam na Alemanha Conosco Você viu as duas semanas A Rosa encontrou Com eles lá E eles deram Testemunha Agora como está sendo A quarentena Que eles estão saindo agora Aí o pequenininho Falou Muito chata Mas eu aprendi O trabalho em equipe Eu já sei Lavar banheiro E arrumar a casa E arrumar a minha cama E o outro falou assim Olha Eu aprendi a me virar Não é legal Mas eu aprendi A me virar sozinha Então assim Tem o lado bom Das coisas também Mas voltando Na pergunta da Lúcia Ela fala Para você Dar uma dica de ouro Para a gente vender Mais online Você já falou muito Mas ela quer algo mais Para a gente Treinar as nossas Seculeiras Consultoras Colaboradoras Acho que assim A gente precisa Acordar mais Para o digital Você tem alguma dica De ouro Não gente Eu não tenho nada Vocês tem que trocar Eu acho que vocês Estarem Em lugares Que dá visibilidade Que são os Marketplace Que não é só nosso Vocês procurarem Estar para aprender E troca com elas Faz uma reunião Fala Três coisas Três coisas Que eu Primeiro avalia E depois faz Como é que nós Podemos vender Gente Elas tem tanta Alternativa Que vocês não vão E elas sabem Mexer No Facebook E no Instagram No No WhatsApp Elas sabem Mais do que nós Qualquer um sabe Elas não sabem Mais do que a Rosana Não No Instagram É mais difícil Mas no WhatsApp Elas sabem Mais do que a gente É Isso mesmo Então assim É muito importante Vocês trocarem Opinião com elas Tem que dar visibilidade Tem que estar Fazendo interação Não pode assim Tem que pedir licença Olha eu estou precisando Eu queria te oferecer Isso está com tanto Se você Se eu quiser Levar uma sacola Na sua casa Para você analisar Você fica Como você quiser Porque está todo mundo Querendo comprar também É Luísa Você sempre fala Que você é uma vendedora E que toda empresa Tem que vender Né E foi uma fala Tua que eu aplico muito Antes a pessoa Do marketing Escritório Da produção Falava assim Não Eu não sou da venda Aí depois que você falou Eu falo muito Vocês todos Tem que vender Vocês tem que A gente vive Porque o cliente existe Né Então é um aprendizado Muito legal E Juruá É sendo uma cidade Mais voltada Para o polo de vendas No atacado É Você vê A possibilidade Da gente Continuar firme Vendendo No atacado Ajudando Nossos clientes A ter a sua renda Eu vejo Mas eles vão ter que Entrar no digital Também Vai ter que entrar O digital é uma realidade Então agora não tem E eu falei para vocês Há um ano atrás O físico não vai morrer Mas por favor E eu falava assim Todo mundo entendeu O que é o digital Estou falando a maioria E de repente Em cinco dias Todo mundo entendeu Nós acabamos de fazer live Né Luísa? Vou falar um pouco de venda As empresas vão crescendo E quando é muito voltada Para a indústria Aconteceu em Franca Eles foram criados Mais voltados para a indústria Do que para o marketing de venda E aí eles ficam muito felizes Quando compram uma máquina Quando produz uma coisa Legal minha gente Mas sem a venda A venda melhora o humor de tudo Então assim Todas horas a gente olha Agora já 300 lojas Nós abriram já Com muita segurança O Frederico desenvolveu Uma área de tecnologia Que a hora que o prefeito autoriza Ele tem cidade a cidade Como é que estão os hospitais Como é que não está Como é que está o respirador E ele já estudava isso Há tanto tempo Que em fevereiro Ele já deu Do bolso dele Dois respiradores Para o Santa Casa de Franca Porque ele sabia Que ia precisar Conseguiu comprar antes Então assim Mas a gente já abriu E toda hora a gente fica lutando Para a venda dar certo Lutando A equipe faz filminho Joga no Facebook Com muito respeito Sabendo que não é um momento De agressão de marketing Esse momento Não é uma agressão de marketing É um marketing Muito sutil Porque tem que tomar muito cuidado Agora eu acho que vocês Deviam focar na feira virtual Fazer a maior feira virtual De lingerie Imediatamente A maior feira virtual Ótimo Quem está ouvindo Tem muitas Empresárias ouvindo Deve imediatamente Focar na feira virtual Agora mesmo Eu fiz com a Lu Macap Que eu adoro Que faz sobrancelha Eu ajudei ela A vir para São Paulo Ela é uma gestora Minha amiga Foi assim E ela está com uma ideia Maravilhosa De fazer a feira de cosméticos Que não vai ter agora Gente Então pensar numa feira virtual E vocês vão poder vender Para o mundo inteiro É diferente Pensa numa feira virtual Onde vocês vão ter Palestra Vão ter tudo Vão ter Os expositores se expondo Cada um mostrando As suas coisas Tem que ter Atrás de uma empresa Então assim Vamos investir nisso Esse ano Não vai ter feira virtual Feira gente Se não tiver A vacina Não vai ter feira Então Feira virtual Luiz E tem uma pergunta Da Simone Também outra diretora É mais específico Mas acho que É assim Você que está no Rando Varese Pode nos ajudar Frente ao que estamos vivendo E como trabalhamos Com o produto de moda Você acredita Que devemos alterar As datas Prefixadas De liquidação Ou acho que Devemos adiar Porque nós vendemos Inverno O IDV discutiu muito Se deve mudar A data do dia das mães Se deve mudar Do dia dos namorados E eu tive uma posição Que eu falei Olha eu me sinto Incompetente Para dar essa resposta Porque eu acho Que a associação comercial Lida com muita gente pequena E pode ser Que seja vantagem Ou não Só que dependendo disso Eu acho que Domingo Segundo domingo Vai ser sempre Dia das mães Agora a liquidação Vai depender muito Do cronograma Para voltar O movimento Para as pessoas Esquecerem o medo Da doença Ou está mais segura Desculpa Esquecer não Está mais segura Do medo da doença Também é que eu falei Nesse momento Sair agredindo Não é legal Porque as pessoas Estão vivendo Um medo De ficar doente O Magazine Luiza Com todo esse respeito Que tem Hoje a gente tem O que aconteceu A gente começou A abrir Só para receber Onde a gente é Como chama Correspondente bancário As pessoas Me escreviam Luiza Você que tem Tanto cuidado E olha Que não estava Em fila As pessoas Estão com muito medo A gente tem que Respeitar também O medo Da doença Das pessoas De ficar doente De morrer E esse vírus Gente É muito grave Quando eu vejo Nova York Aconteceu o que aconteceu As Olimpíadas Gente de Deus Eu estou com uma dó Do Japão Eu ajudei A montar as Olimpíadas No Brasil Rio 2016 Dois meses antes Vocês não sabem O que está pronto É navio contratado É avião É camiseta É propaganda É 60 mil comidas Por dia De vários segmentos Quando eu vi Eu falei Eu fiquei com uma dó De ir há um ano No Japão Então é um vírus sério Se não fosse Ninguém tinha entrado Você viu A Inglaterra Tentou fazer Por amostragem Acabou entrando E eu aqui falo Um poder Defende O horizontal E o vertical Falo Olha os dois Poderia ser bom Ninguém sabe nada Ninguém sabe nada Luísa Você mesmo estaria Agora em Nova York Recebendo o prêmio Empresário do ano Primeira mulher E eu estaria Junto com você Nesse prêmio Olha que legal E a gente ia inaugurar O Grupo Mulheres do Brasil Lá Inaugurar o Grupo Mulheres do Brasil Olha que legal A gente já vai ainda Ou esse ano Ainda vamos Parabéns Você merecedora De todos Todos os prêmios Há 15 anos Uma pesquisa Uma pesquisa Com empresários Com todo mundo Para eleger O líder De mais O líder De mais Reputação No Brasil Eu fui eleita Pela terceira vez Eu fui a primeira mulher Neles E assim Por isso que eu falo Deus é bom demais Para mim Então eu fui A terceira vez Até aí tudo bem Eu sou muito grata Mas olha E eles têm Os 10 melhores líderes Os 10 líderes De melhor reputação É muito séria Hoje O Magazine Luiza Tem dois líderes Em primeiro lugar Eu em primeiro E o Frederico Entre os 10 também Imagina que por acaso Ele é meu filho Então o que é Já não tem Já não tem dois líderes Então gente É muita gratidão É muita responsabilidade Eu tenho Luiz A gente tem Tanta gente legal Tanta mensagem legal Espero que depois você leia Aí voltou Voltou Foi o meu nome O pessoal da Alemanha As nossas amigas aí Muito feliz E quem não for Por favor Entra Porque nós vamos ser O maior Político A partidário E vamos fazer Muita mídia também Hoje mesmo A gente tem que dar entrevista Falando de você Vamos pedir mais entrevista Temos a revista mídia A EPTV Muita gente Falando de você Você nos ajudou muito Espero que você Continue nos ajudando A divulgar o nosso polo Luiz A gente precisa muito de você Depois eu quero até Conversar a parte Que você tem Eu já falei Que eu ia ajudar A divulgar a feira Porque eu queria levar Porque gente Vocês não imaginam O que é essa feira Vocês não imaginam Que maravilha que é Que união É de 20 anos Mas agora eu quero Ajudar a divulgar A feira online Tá bom? Ótimo Fira online Porque agora Vocês vão ter que trabalhar Em cima disso Nós vamos contar Muito, muito Com você E uma última pergunta Que dá Da Silvana Láser Queria saber Como que você decide O que você faz E o que você delega Olha que verdade Eu delego sempre Eu sou a pessoa Que mais delega Eu delego Eu vejo uma coisa Senão não dava conta Eu delego Só que eu acompanho O essencial Eu delego Eu delego muito Eu acho Eu delego tudo Eu sou muito De delegar Se não delegar Também não tem jeito Eu delego Porque também As pessoas Precisam se sentir Dona Eles precisam se sentir Importante E elas só são Se você delegar Agora acompanha E trabalha isso Tá vendo gente Que delícia Ouvir a Luísa É aprender sempre É pegar essa energia Você não serve de base Rosana A mamãe fala assim Que eu quero ser Como a Luísa Mãe sabe das coisas Eu tenho Claro que eu quero Quem que não quer Aí minha mãe Ela fala assim Pra perder celular Aí viu gente Que eu pego celular E passaporte Onde eu ando Mas eu adoro Eu também Até isso Até isso Eu tenho que aprender Com você Acabo perdendo muito celular Não aprender comigo Não Você pode não aprender comigo Isso eu não quero Luísa Não Eu falo pros outros Não aprendem Porque eu sou ruim não Eu tenho muita coisa Que sou ruim Dessa vez Eu consegui deixar no trem Indo de Hamburgo Pra Frankfurt Uma minha bolsinha Com meus passaportes Tudo A sorte foi Mulheres do Brasil Que meu neto chegou Tava comigo Em Frankfurt E falou Eu tinha visitado Um amigo em Hamburgo Fomos de trem Quando eu cheguei Dez horas Chovendo Eu falei Cadê minha bolsinha Perdi Eu me chamo muito De incompetente Gente Porque é natural Isso em mim Olha a simplicidade Aí ele pegou E falou assim Liga Aí meu neto Ligou no trem E falou Olha vai descer Numa cidade Daqui duas horas E vai parar o trem Aí eu usei Meus amigos Que estavam em Hamburgo Meus amigos De Frankfurt Tinha uma mulher Do Brasil Perto do trem E o marido Foi lá E conseguiu Abrir a bolsinha E daí Uma hora Eu tava com a minha bolsa Duas horas Que a Roberta foi Então assim A sorte é que eu sou salva Viu gente Mas é Londres também Londres também Foi perdida Londres me roubaram o celular Nunca me roubaram E lá me roubaram E a neta testemunha Que roubaram mesmo Foi eu que esqueci Não Realmente Vem atrás de mim Uma tristeza Meu marido Ficava E quando meus filhos Estão juntos A Roberta Viu a minha filha Ela viajou um pouquinho Com a Ana Luísa Ela pega tudo Dá aqui mãe Dá tudo aqui Ela já pega E a Roberta Tava junto Mas nunca achou Que eu ia deixar Minha bolsinha cinza Que eu tava No trem Luísa É uma delícia Falar com você Pelo que o Instagram Nos limita A uma hora E eu aprendo sempre Muito com você Te desejo Tudo de bom O Juruá é fã de você E conta muito com você Viu? Até quando você fala De filhos A gente fica bobo De ver assim Como você é sábia Como você nos ensina Muito, muito obrigada Brilha tudo igual Gente Vocês Eu quero desejar A vocês Vocês há 20 anos 20 e tantos anos Se reinventaram Criar É momento agora Acredita Se junta Como vocês fizeram E vai dar certo Vocês vão se reinventar O que vocês fizeram É difícil Uma cidade Que faz tão pequena Do jeito que vocês foram É a união de vocês Tem que se juntar Agora só juntos Nós vamos ser mais fortes Todo mundo junto Tá bom? Contando sempre Sempre Muito, muito Com você, Luísa Grande abraço Eu tô sempre com vocês Um beijo, gente Os anos Um beijo Tudo de bom Os meninos seus Sua mãe Fala que eu mandei Um beijo Qualquer dia Eu vou ir almoçar Independente de feira Isso É um prazer Você vê você De no ar Nas empresas Pra almoçar Com a gente É uma delícia Um beijo É fantástico Muitas mensagens Tchau Eu tento responder Depois Não deu pra gente Falar tudo Porque é muito pouco tempo Mas valeu muito Valeu muito Estar aqui, Luísa Valeu muito Ter você Obrigada Essa aí é perseverante A Rosane é perseverante Um beijo, gente Fica com Deus Tchau, tchau Beijo, beijo Tchau Tchau, gente Tudo de bom Obrigada Tchau 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 Tchau